Onde eu vou, vocês não vai Deixei 30 mil na loja da Balmain Faixo de Panameira, na pista eu lancei Parece que foi ontem que eu sonhei Ganhei o respeito da minha cidade Quem é esse garoto chutando o balde? Hoje só da nós, do antes ao pós Enriqueci minha irmandade Chegando mais uma casa de show